Quem rola pedra na pedreira é Xangu Quem rola pedra na pedreira é Xangu É Xangu A coroa do rei é Xangu Quando estou atrapalhado, corro logo na pedreira Quebro uma cerveja preta, a vida fica maneira Quem quiser joga mandigo, olha aqui! Pense primeiro, vou correndo na pedreira Quem me salve é o justiceiro que é Xangu Quem rola pedra na pedreira é Xangu Quem rola pedra na pedreira é Xangu A coroa do rei é Xangu Quando estou atrapalhado, corro logo na pedreira Quebro uma cerveja preta, a vida fica maneira Quem quiser joga mandigo, olha aqui! Pense primeiro, vou correndo na pedreira Quem me salve é o justiceiro que é Xangu Quem rola pedra na pedreira é Xangu Quem rola pedra na pedreira é Xangu Quem rola pedra na pedreira é Xangu É Xangu É Xangu Quem rola pedra na pedreira 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 é Xangu